E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Ribbon, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou tá trazendo aqui a atualização da Adam Anime Universe V2.1 Às vezes eu vou falar, caraca, Crazy, mas alguns dias atrás teve a atualização, sim, teve uma atualização muito boa, muito da hora, que chegou muita coisa nova Então, antes de começar o vídeo, já se inscreve-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho E é isso aí, galerinha, quem quiser falar comigo, meus redes sociais tá aparecendo aí na tela Entra no meu grupo do Discord, que tá aí na descrição Galera, além de corrigir os bugs, que era de itens sumindo e etc, acrescentou dois animes novos, como Jojo e Black Cover Galera, não entendo direito dos dois, porque eu não assisti ainda E galerinha, chegou o modo Arkhamer do Levi ou da Mikasa E eu não sei o que agora que nós vai ver, beleza? Que tem o modo Arkhamer E galerinha, eu vou fazer uma proposta aqui pra vocês Mano, assiste o vídeo até o final, por favor, assiste aí, que me ajuda demais E rapaziada, a pessoa que mais comentar anime, a pessoa que comentar a palavra anime mais vezes Eu vou chamar pra gravar um vídeo de Adam comigo Sim, vai gravar um vídeo mostrando o review de uma Adam junto comigo Então pode encher de comentários escrito anime, galera Enfim, vamos começar mostrando O primeiro modo que eu separei é de Dragon Ball, galera Eu vou mostrar bem rapidinho, porque eu já fiz dois vídeos mostrando essa Adam Então já tô até enjoado de mostrar essa Adam, vamos lá Primeiramente você começa com o cabelo do Goku Pode crer que aí você vira o Sayajin Aí tem o Sayajin nível Super Sayajin 1, né? Aí você vira o Super Sayajin 2 Você pode tá vendo, é bem da hora Vira o Super Sayajin 3, olha que massa Você vira o Super Sayajin 4, que é um dos mais bonitos que eu achei na minha opinião Olha o Super Sayajin 4 Aí você vira o Super Sayajin God Ó, o God é muito louco, galera, muito louco Esse aqui é o Blue, que você vira no Shift, beleza? Ó, o Blue Esse daqui é o Rosé Muito massa Esse daqui é o Instinto Superior Incompleto Ó, e agora se prepara Vai vir a musiquinha Toca o modo mais apelão da Adam Esse é o modo mais apelão da Adam Toma Já venha com a musiquinha do modo mais apelão da Adam Que em One Hit ele mata quase todos os modos, galera Sim, na mão Na mão ele mata todos os modos praticamente Em One Hit Esse é o modo mais apelão da Adam Instinto Superior Completo, galera E aqui também tem o Osaru, galera Vamos lá, então Osaru E o Osaru Super Sayajin, galera Toma Esse é o Osaru Super Sayajin, galera Prontinho Mostrei agora Dragon Ball Ah, e você vem com os itens aqui na sua mão Olha, eu já ia me esquecendo, galera Você vem com o item aqui na sua mão Deixa eu tirar esse modo aqui Que é uns itens novos Que, ó Chegou uma coisa ainda da hora, galera Que mostra a raridade dos itens que viram a Luck Block Tem comum Incomum Raro Mega raro Lendário E místico, galera Que você vem com 5 Luck Blocks pra abrir, ó Abrindo a Luck Block aqui Bem top, galera E é isso, galera É bem, bem simples mesmo Aqui é os itens, galera Aqui você compra o seu Titã Como você pode estar vendo Você compra o seu Titã Como você compra o seu Titã? Galerinha, aí em cima da sua mão Você pega aqui, clica com o botão direito E pronto Ali em cima mostra o quanto de dinheiro você tem Eu só tenho 230 Então eu não consigo comprar nenhum Titã, tá? Aqui é o seu modo, galera Que você escolhe o seu clã Eu vou estar pegando aqui um do Naruto, beleza? Eu vou pegar o Ryuga Da outra vez eu peguei o T-R Então eu vou pegar o Ryuga E venho com o Sharingan Olha E venho com o Byakugan Estou acostumado, ó Byakugan lindo E você vem com essa armadura aqui louca, galera Essa armadura aqui de Jujutsu Deixa eu dar uma barra clear Olha aqui pra vocês, galera É um baú de Naruto Eu não vou mostrar muita coisa Porque Naruto tem muito item Então eu vou selecionar bem, tá? Tem muito mais itens do que isso aqui Mas eu só vou mostrar esses itens aqui pra vocês, galera Porque senão, mano O vídeo vai ficar muito longo Eu não quero vídeo longo Esse aqui é o Sharingan de um Tomoe Vou pegar aqui o de dois Tomoe Ó, esse aqui é o de dois Tomoe Ô, galerinha De dois Tomoe está errado, hein? Não é desse jeito não, criador Arruma lá É brincadeira essa parte Esse é o de três Tomoe Eu separei uma Genkyou Do Madara, o louco E o do Sasuke, galera Tá aí O do Madara e o do Sasuke Bem top Tá, e eu também separei outras coisas aqui Que eu já vou aqui em sequência Que é o Hinegan Olha o Hinegan E esse aqui é o Hinegan Supremo, galera Bem top mesmo E também tem aqui outras coisas Como o Tensengan Ó Esse daqui é o Jogun E o Karma do Boruto, galera Karma do Boruto Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Alguns modos, galera Esse daqui é o modo Sabe da Madeira Que é o do Hashirama Esse daqui é o modo Sabe da Lesma Que é da Tsunade Esse daqui é o modo Sabe da Cobra Que é o do Orochimaru E esse daqui é o modo Sabe dos Sapos Que é o do Naruto e do Jiraiya Então bem massa Ó E galera Tem mais coisas aqui também Que tem Esse é o MK1 da Kurama Ó que top MK1 da Kurama Esse daqui é o MK2 da Kurama Mano É muito parecido com o Teleste Ó Bem da hora O MK2 da Kurama E esse daqui é o modo Rinkodou da Kurama Olha que top E galera Também tem o modo Barion Né, mano Galerinha Esse daqui é o modo Barion Nossa O modo Barion é muito lindo, galera Ó o modo Barion Que louco, galera Esse daqui é o modo Barion Mano O modo Barion Eu acho muito da hora, galera Muito lindo Bem da horinha mesmo Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês O Suzano Tem mais Suzano Mas eu só vou estar mostrando o do Sasuke E o do Madara Pro vídeo não ficar muito longo, galera Esse daqui é o nível 1 do Sasuke Esse daqui é o nível 2 do Sasuke Cadê o nível 3? Esse daqui é o nível 3 do Sasuke Louco, ó Esse daqui é o perfeito do Sasuke Esse daqui é o nível 1 do Madara Esse daqui é o nível 2 do Madara Ó Esse daqui é o nível 3 do Madara E esse daqui é o perfeito do Madara O louco Das espadas Bem ao pezinho E também tem os portais do Gai, galera Calma aí que eu inverti tudo Mas eu arrumo Esse daqui é o portão número 1 de abertura Esse daqui é o portão da cura Que é o nível 2 Esse daqui é o portão número 3 Que é o da vida, galera Esse daqui é o do Limite Não, opa Esse daqui é o da dor Que é o quarto Que já começa ali a tomar daninho Esse é o 5, beleza Esse daqui é o 6 Que é o da visão Esse daqui é o 7 Da maravilha E o oitavo portão Que é o da morte, galera Bem top mesmo Vou mostrar aqui pra vocês O modo de Naruto já O bom é o que eu vou estar mostrando agora, galera De Nanatsu do Taizaki Esse daqui é um dos animes mais daora nessa Adam Olha aqui O pecado do Ban Esse é o pecado da Merlin Eu não sei onde fica o da Merlin Mas tá Esse é o pecado da Merlin Esse daqui é o pecado da Diane Que já fica ali na coxa Esse é o do Meliodos Que fica ali no bravo Esse daqui é o do Gauter Que tá ali no meu peito já Esse daqui é o do Orgulho Que fica nas costas E esse daqui é o da Preguiça Que fica no pé, galera Tá bom Tá bem daorinha agora E eu vou estar mostrando aqui, galera Primeiro o mandamento do amor Cadê o mandamento do amor? Ah, não tô conseguindo ativar, galera Mas tá, tem o mandamento do amor E esse daqui são dois mandamentos absorvidos Galera, bem top mesmo Esse daqui é o nível 1 da Marca Demoníaca Esse é o nível 2 Esse daqui é o nível 3 E esse daqui é o modo de assalto do Meliodos Galera, bem top mesmo, tá? Agora eu vou estar mostrando aqui algumas asas pra vocês Essa daqui é a asa nível 1 do Rei das Fadas Ô louco, ó Combinei modo Essa é a asa nível 2 Essa daqui é a asa nível 3 Essa daqui é a asa do Gloxinia, galera A asa do Gloxinia Beleza? Essa daqui é a asa do King Ficou bem daora, né, galera? Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Algumas coisas do Clã das Deusas, galera Primeiramente, essa daqui é a deusas de um olho só Bem top Essa daqui é a deusa de dois olhos Essa daqui é a asa das deusas O louco, ó A asa do Clã das Deusas E essa daqui é a divindade suprema, galera Toma Bem top mesmo Então a Adam de Nanatsu a gente já mostrou aqui pra vocês Bom, o que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é de One Piece e de Jujutsu Então eu não sei o que é Então, ó Esse daqui eu não sei se é de One Piece Esse é de One Piece, tá? Esse é de One Piece Esse é de One Piece também Esse é de One Piece também, ó Esse daqui é de One Piece também Calma aí Esse daqui é de One Piece Esse daqui também é de One Piece Esse daqui também é de One Piece Galera, eu não sei se esse daqui é de Jujutsu ou de One Piece Então vocês comentem aí Ó, esse daqui eu acho que é de Jujutsu, galera Ó Esse daqui tem outro modo também Ah não, é de One Piece, galera Porque você já vem aqui com o negócio Agora esse daqui eu posso falar que é de Jujutsu Galera, esse daqui é um olho de Jujutsu Certeza Esse daqui é o modo Gojô de Jujutsu Toma Esse modo aqui é o segundo mais forte do jogo Ele bate um pouco diferente com o instinto superior Esse daqui é um poder E esse daqui também é outro poder Caraca, mano Esse daqui eu não sei do que é, mas eu acho que é de Black Cover, galera Eita, Prilo, o que é isso? Tem um bicho atrás de mim, galera Tem um bicho atrás de mim, eu acho que é de Black Cover, galera Não faço ideia, mas eu acho que é de Black Cover Galera, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Toquem o Go, galera Só não vou separar todas as coisas do Go Primeiramente tem o Go de dois olhos Agora tem o Go de um olho só, galera E aqui eu vou mostrar as modas do Kaneki Um só Dois Três Quatro E é isso, agora tem o da Touka, galera Da Touka nível 1 E o da Touka nível 2, galera Porque a Touka é massa Mano, a Touka é muito da hora, mano A Touka é incrível Tá, o baú que eu separei agora, galera É de, mano Attack on Titan Sasa-gue-you Sasa-gue-you Primeiramente esse é o modo Arkham 1 Esse é o modo Arkham 2 Esse é o modo Arkham 3 Olha o tanto de sangue na cara E esse é o modo Não, esse é o 4, tá? E esse daqui é o modo Arkham 3 Eita, Prilo! Qual é esse? Tá, Prilo! Esse é o 3 E aquele é o 4, galera Agora eu vou estar mostrando aqui O Titã Ô, louco! Esse daqui Galera, é o Titã Fêmea, tá ligado? Esse daqui é o Titã Nossa, é o Titã de armadura Esse daqui é o Colossal Nossa, o Colossal é muito grande, galera Esse daqui é o Bestial O Bestial, é Tá bem bonito Esse é o de ataque do Eren E também tem o Berserk, galera Esse daqui é o Titã Berserk, galera Bem top mesmo Então tá bem daorazinho Esse modo aqui De ataque on Titan E galera Esse daqui é algumas armas Que foi adicionada ao jogo, galera Esse daqui Certeza que é a do Goku Black A foice do Goku Black Esse daqui Ô, louco! É esse daqui que eu não faço ideia do que seja Mas deve ser bem forte, ó Porque ele vai pro lado, ó Deve ser bem forte, galera Esse daqui é de ataque on Titan Que você gira e vira o Levi Esse daqui também, ó Que você usa aqui Mas tem que pegar gás pra poder voar Esse daqui é a roupa do Goku Black Essa daqui é uma roupinha Que eu não sei qual roupinha é Mas é uma roupinha de Ô, louco! É do Barba Branca? É, galera? Eu acho que é do Barba Branca, galera É Nice Esse daqui Ó, é de outra também De... Eu não sei de que anime é esse, galera Mas eu vou chutar Falando que é de One Piece, tá? Esse eu acho que é de One Piece E esse daqui é o chapeuzinho do Luffy O chapeuzinho do Luffy é muito top, galera Pega o chapeuzinho do Luffy, mano Opa Galera, agora uma coisa Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês São os bichos que nascem, galera Deixa eu estar pegando aqui pra vocês Todos esses bichos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Deixa eu limpar aqui essas paradinhas Só pra colocar bicho, galera Vamos lá Tá Esse daqui é um Senju, galera Nossa Esse daqui é o Otsutsuki Esse daqui é o Ban Esse daqui é o Vendedor Esse daqui é o Mal Esse daqui é um Gol Esse daqui é o King É, galera Mas essa daqui é a Adon dos Animes, galera Então, mano Eu vou estar deixando o download da Adon dos Animes Aqui na descrição Então baixa aí pra vocês jogarem e se divertir Se vocês assistiram até agora, mano Deixa o seu like Se não for inscrito, se inscreve-se no canal Compartilha com seus amigos Pra você jogar junto essa Adon com seus amigos Que é bem massa O tutorial de como baixar tá aí na descrição Galerinha, bem top também E galera, mano Comenta muito anime Que a pessoa que mais comenta anime Vai estar no meu próximo vídeo de review Então é isso aí Muito obrigado a todos Mesmo do fundo do meu coração Valeu, falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau